Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música. E no mês de março, como eu não tinha lido muito, a gente começou a quarentena e também tinha recém-começado a minha faculdade no finalzinho de fevereiro. Então, com toda essa mudança, assim, de rotina, eu não tava conseguindo ler tanto. Eu fiz até um vlog de quarentena, vou deixar ali em cima nos cards se vocês quiserem assistir, falando sobre como que tava sendo esse processo de quarentena e tal, como que estavam sendo as minhas leituras. Como eu não li muito em março e em abril eu li um pouquinho mais, eu resolvi juntar, então, os meses de março e abril pra fazer esse vídeo de leituras pra vocês. E se você não me segue lá no meu Instagram, é arrobaluckfishers. Eu sempre tô postando lá sobre as minhas leituras, posto também bastante nos stories, então a gente tem um contato mais direto por lá, então me sigam lá. Se você quiser me mandar alguma mensagem, fazer alguma pergunta, alguma interação que você precisa entrar em contato comigo mais rápido, você pode twittar pra mim no meu Twitter, que é arrobaluckfishers também. E um último recadinho bem rápido que eu quero dar pra vocês é que ali embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu link geral da Amazon. Você pode comprar os livros que eu mencionar nesse vídeo por esse link, ou você pode comprar qualquer coisa na Amazon por esse link, e você vai me ajudar porque eu vou ganhar uma comissão à parte daquilo que você comprar. Você não vai gastar nada a mais por isso, não vai pagar mais caro pelo produto nem nada, e você vai acabar me ajudando bastante pra eu ganhar essa comissão. Então, bora lá pras minhas leituras. Vamos começar então esse vídeo de leituras falando de Corte de Nevoa e Fúria, que é o segundo livro da trilogia Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maes, que é a mesma autora de Trono de Vidro, são esses livros que estão aqui atrás. Eu já li todos eles, tem vlog aqui no canal, vou deixar ali embaixo a playlist dos vlogs de Trono de Vidro pra vocês, se vocês quiserem assistir, estão bem legais, tem todas as minhas reações durante a série. Eu resolvi dar continuidade com Corte de Espinhos e Rosas, eu gostei muito do primeiro livro, eu dei 4 estrelas e meia, mas pra esse livro aqui, eu não sei o que aconteceu, não sei se eu não tava na vibe, como foi no começo da quarentena, não sei se eu não tava naquela sintonia do livro, porque eu não gostei muito dele, e eu sei que esse é um dos livros favoritos de todo mundo, assim, de forma geral, dos livros da Sarah J. Maes, todo mundo gosta muito desse livro. Ele tem uma nota, se eu não me engano, 4.7 ou 4.8 no Scoob, assim, então é uma nota muito alta, mas eu achei que esse livro teve bastante enrolação, e o final dele eu não gostei. Eu achei que a autora utilizou de recurso narrativo pra história seguir da forma que ela queria personagens que eram super overpower, eles em alguns momentos eram realmente super poderosos, e em alguns outros momentos eles acabavam não conseguindo fazer nada, e isso me deixou sem entender direito as regras daquele mundo, como que realmente funcionava aquilo dali, e isso me deixou, assim, bem desgostado, sabe? E também achei bem acessiva umas cenas, assim, mais calientes do livro, não curti muito, teve cenas, assim, que durou, tipo, 15 páginas, e eu comecei a fazer uma leitura dinâmica daquilo ali, porque eu queria saber o que ia acontecer naquela fantasia, eu queria saber o que ia acontecer com aquele mundo, e ficava perdendo tempo com isso, sabe? Então eu achei um pouco chato. E eu achei também o livro muito, muito grande, ele é realmente gigante, é um calhamaço, e ele é muito enrolado, muito, muito enrolado, eu achei o livro inteiro, assim, muito arrastado, e agora que todo mundo vai me cancelar, porque eu dei duas estrelas pra esse livro. Eu realmente ainda não sei se eu vou continuar a trilogia, pelo menos não por agora, eu tenho o último livro, né, aqui na estante, eu não sei se eu vou ler, realmente não sei ainda, mais pra frente eu vou decidir, eu vou tentar me desintoxicar um pouquinho de Sally James, porque eu acho que eu li muita coisa dela em seguida, sabe? Eu li praticamente sete livros dela em seguida, com esse daqui eu acho que foi o sétimo, se eu não me engano, e eu acho que eu tenho que tirar um pouquinho de férias da Sally James, igual eu fiz com o Rick Riordan, de Percy Jackson, que depois de um tempo eu voltei a ler ele, e eu gostei, valeu a pena, consegui aproveitar a leitura, né, ter uma boa experiência, então eu acho que se eu fizer isso com a Sally James, pode servir bem pra mim. Depois eu li Inexplicável Melodia, que é um livro nacional com temática LGBT, é um livro de coming out, e esse livro nacional, ele é da minha amiga L.L. Alves, ela lançou ele pela Amazon, é um livro bem curtinho, ele tem 210 páginas, se eu não me engano. Eu acho que um dos pontos mais altos, assim, que eu gosto ao ler um livro, né, além da história em si, ter uma história boa, são personagens que são bem construídos, bem desenvolvidos, personagens que eles começam de um jeito, vão evoluindo, vão melhorando, ou vão piorando com coerência, né, sendo que eles vão sendo construídos, mesmo piorando é um processo de construção, né, não no sentido de ficar um personagem que a construção dele seja desfeita, mas construção de personagens é, assim, uma das coisas que eu realmente mais amo, e é o que esse livro mais traz. A construção dos personagens é muito, muito, muito maravilhosa. O Arthur, nosso protagonista, tem uma vida simples, tranquila, normal, uma família bem religiosa, em alguns momentos intolerante, tem a questão de relacionamento dele com os pais, com a família dele inteira também, que é desenvolvida de uma forma que eu achei muito legal, muito tocante e bem forte em alguns momentos, até que ele sofre um assalto bem no início do livro, e ele é salvo pelo Guilherme, e a partir disso o livro discorre a história dele, que eu achei simplesmente fenomenal. Além da temática LGBT principal do livro, ele também tem uma temática religiosa que eu acho bem legal, que é esse LGBT versus a questão da religião. Eu achei que a autora trata de uma forma até um pouco poética em alguns momentos, de uma forma bem filosófica e reflexiva, e eu gosto muito dos livros que trazem esse tipo de reflexão. E a reflexão dos próprios personagens, conforme eles vão construindo, né, conforme esse plot de coming out também, é muito bom. E a relação que a autora conseguiu trazer da arte, né, da música, já que o nome do livro é Inexplicável Melodia, o protagonista, ele toca e é violoncelo, e isso é um dos pontos mais altos do livro, assim, a relação de amor, de relacionamento, de sentimentos, de sensações do protagonista com a música é muito legal. Então, o que ele sente é transmitido pela música, pelo aquilo que ele toca e aquilo que ele passa com ela, sabe? Então, isso pra mim foi muito bom, foi um dos pontos mais fortes do livro. E é incrível o quanto um livro tão pequeno, de duzentas e poucas páginas, ele consegue transmitir tantos sentimentos e ter tanta história, sabe? A história parece que é muito grande, porque acontece muita coisa e tem um ritmo muito bom. E é um livro que eu dei cinco estrelas, assim, e me favoritei. Depois eu li também em digital a graphic novel Pumpkinheads, que foi uma indicação que a Melina Souza já deu, assim, em vários vídeos. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre essa leitura de Pumpkinheads. Vou deixar ali em cima pra vocês, porque foi a minha primeira experiência lendo em inglês. E essa experiência de livro, né, de graphic novel, de quadrinhos em inglês, foi muito, muito divertida, muito legal, e eu tive muitos aprendizados, sabe? Tiveram várias palavras que eu não conhecia e que eu aprendi. Então, foi muito bom, porque te ajuda a gravar. E acaba sendo um pouquinho mais fácil de você ler um quadrinho, porque tem o recurso visual pra você poder entender melhor aquilo que tá se passando, né? São balões de fala, normalmente, então são coisas mais simples. Apesar de que o livro, ele tem, assim, uma linguagem bem coloquial, né? Porque é uma coisa mais de fazenda, assim. O livro se passa numa área mais rural, né? Numa plantação de abóboras, onde os protagonistas trabalham nessa plantação de abóboras, que tem várias lojas e tal. E o menino, ele é muito apaixonado por uma menina que trabalha lá, só que ele nunca falou com ela. E como é o último dia que ele e a amiga dele vão trabalhar lá, porque depois eles vão pra faculdade. Então, a menina, a Deja, ou Deja, eu não sei como que pronuncia o nome dela, ela tenta ajudar o Josia, que é esse amigo dela, a finalmente ir falar com essa menina, conversar com ela, né? Ver qual é a dela. É muito legal ver a amizade dos dois, e como essa vontade da Deja de ajudar o Josia se torna uma jornada pra eles, né? Então, eles vivem uma aventura dentro desse campo de abóboras, passam por vários lugares, conversam com vários personagens, tem diálogos muito incríveis, assim. E a gente vê a construção da amizade deles, o quanto eles são unidos, e o final é muito lindo, assim, muito fofo, muito tocante. A Rainbow Royal tá de parabéns com Pumpkin Heads. Depois, continuando ainda com Rainbow Royal, eu li a Leonoran Park, que é um livro de romance dela, que passa nos anos 80. Eu li esse livro porque ele foi escolhido no clube do livro daqui de Floripa, que é um clube que eu tô participando agora, e tô achando muito legal. Eu fiz dois posts de resenha deles lá no meu Instagram, que é arrobaluckfichos, que eu já tinha falado no começo do vídeo, então, se não me segue ainda, vai lá pra ler a resenha, ver as fotos, que estão muito legais. E esse romance, então, como eu falei, ele se passa nos anos 80, os dois protagonistas se conhecem no ônibus, eles vão pra escola juntos, e a protagonista, a Eleonor, ela é gorda, então eu gostei muito de ter uma protagonista gorda, eu acho que é uma representatividade que a gente não tem tanto hoje em livros, e eu queria que ela fosse representada dessa forma também na capa, isso seria bem legal. E a forma como a Rainbow trata disso durante a história, é de uma forma, assim, bem delicada, bem respeitosa também, eu gostei muito, muito, muito. E todas as referências que tem aos anos 80, fitas cassete, a Walkman, sabe? É muito divertido de ler isso, você se transporta pra aquela época, sabe? Então é muito bom, é um romance, assim, muito gostosinho, tem coisas mais geeks também, fala de quadrinhos, tem algumas partes aqui que falam sobre os quadrinhos dos X-Men, sabe? Então, assim, eu me deliciei com essa leitura, foi um romance, assim, que eu achei muito bom, eu só achei que o final dele foi muito abrupto, assim, e eu gostei do final, eu entendi o final, mas eu acho que poderia ser um pouquinho diferente, deu uma sensação de que faltava pelo menos umas 20 páginas pra terminar o livro, sabe? e eu fiquei, meu Deus, tinha que ter mais umas páginas aqui, cadê essas páginas? E eu acabei dando 4 estrelas e meia pra ele. As minhas duas próximas leituras foram referentes ao vídeo de 12 livros pra 2020, eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem. E no mês de abril, eu li dois desses 12, um deles foi O Cidade dos Eteros, que é o segundo livro do Lar das Crianças Peculiares, lá da Senhorita Peregrini, ou como diz o Vitor do Geek Freak, da Senhorita Periquita. Esse livro foi uma decepção bem grande pra mim, foi mais um livro que eu dei duas estrelas, e apesar de ele ser um livro com bastante aventura, bastante divertido, né? E te dá aquela sensação boa de estar lendo, sabe? Sensação de quentinho no coração, isso é uma coisa que é muito legal que o Ransom Riggs tem na escrita dele. Só que eu achei que esse livro foi totalmente inútil, assim. Eu acho que as 50 páginas finais desse livro que foram importantes, que deram realmente um andamento pra história, isso poderia ter sido colocado ou no primeiro livro, e ter feito o gancho final desse livro aqui no primeiro livro, ou ser colocado no começo do terceiro livro, né? Então a trilogia principal que ele é, ele poderia ser uma duologia, né? Porque aqui os personagens eles fazem uma jornada em busca de uma coisa que eles precisam consertar, não vou dizer o que que é, e acaba que isso não dá em nada. Então eles vão pra vários lugares, tem uma hora que eles perdem trem, vão pra um lado, depois pegam o mesmo trem, e aí parece que tudo que eles fazem sempre faz eles voltarem a estaca zero. Então eu não entendi o propósito desse livro, apesar de que nesse livro aqui a gente conhece personagens novos que são apresentados, eles são importantes depois pra trama, mas eu acho que eles poderiam ter sido apresentados de uma forma mais simplificada e no outro livro sem problema nenhum. Então é um livro que apesar de eu ter achado um pouco inútil assim, é um livro que eu gostei da leitura e que eu quis continuar lendo a série. E aí sim eu continuei e li Biblioteca de Almas, que é o terceiro livro que encerra a trilogia, porque primeiro ela era uma trilogia, depois ela foi estendida, virou uma série, não sei ainda muito bem o motivo, porque eu acho que esse livro aqui ele fechou de uma forma maravilhosa a trilogia, teve um final bem fechadinho, não deixou praticamente nenhuma ponta solta, e eu gostei muito do andamento desse livro, ele acaba tendo alguns elementos parecidos com outras histórias que a gente já conhece, né? repetindo alguns outros elementos, algumas outras coisas, mas ainda assim eu gostei muito da forma como foi apresentado aqui, os locais que eles foram, os novos personagens também que apareceram. Eu gostei também de ver uma questão que eu pensava desde o início, desde o primeiro livro, né? Porque quando a gente tem pessoas com poderes, a gente pensa em tudo que pode ser feito com elas, elas serem transformadas em escravos, né? Ou como eles moram em fendas temporais, né? Os peculiares aqui. Eu sempre fiquei pensando nessas fendas do passado, eles em círculos, esse tipo de coisa. Então são coisas que aparecem aqui, né? Alguns são explorados em círculos, alguns são vendidos, né? Então tem essa parte assim, mais gueto, né? Mais subúrbio. Então eu gostei bastante de como foi apresentado isso, né? Que foi um outro olhar para isso, peculiares. Gostei muito aqui também da batalha final, da forma como foram apresentados os poderes dos personagens novos, como foi utilizado os poderes dos personagens antigos também, apesar de que em alguns momentos alguns personagens têm poderes muito grandes, muito bons. A mesma coisa que eu reclamei de Corte de Nevo e Fúria, eu reclamo daqui. Alguns personagens têm bastante poderes, mas em alguns momentos eles não usam os poderes deles, têm algumas decisões que são bem burras e isso me incomodou bastante, assim. Mas mesmo assim, foi um livro que eu gostei muito e se eu não me engano eu dei quatro cilas para ele. Então valeu a pena continuar lendo a trilogia e encerrar por aqui. Não sei ainda se eu vou ler as continuações, mas eu acredito que sim, não por agora, mas mais para frente porque eu quero ler na edição física porque eu acho essa edição maravilhosa, né? Ela é capa dura, ela tem jacket aqui. Então são edições assim lindas e eu acho que vale a pena ter o físico. A minha próxima leitura que eu também li no Kindle foi Drácula, o Drácula mesmo, do Brun Stoker. Eu li ele numa leitura conjunta que a Camilla fez, eu vou deixar o Instagram dela ali embaixo para vocês poderem acessar. E foi uma experiência muito legal ler Drácula e também ler nessa leitura conjunta. A gente fez duas conversas, duas discussões, uma na metade do livro, que foi na metade do mês de abril e a outra no final do mês de abril. Então foi muito divertido, foi uma experiência muito boa. Eu não sabia nada sobre Drácula antes, absolutamente nada, assim. A única coisa que eu sabia é que ele era o vampiro, que era da Transilvânia e tal, mas fora isso, eu não sabia nada. Eu achei que foi um livro muito bom, muito bom mesmo. Foi uma leitura maravilhosa. Eu dei quatro ou quatro estrelas e meia, se eu não me engano. Só o finalzinho dele que eu achei, assim, um pouco mais arrastado, um pouco repetitivo, mas foi uma leitura muito boa. Eu gostei dessa construção do livro através de carta, de ter a parte do fonógrafo também, partes datilografadas na máquina de escrever. Então tudo isso trouxe uma experiência muito legal para a leitura. Gostei muito também da parte gótica desse romance, assim. Fiquei com vontade de ler outras coisas do Brun Stoker e também me acendeu aquela vontadezinha que eu já tinha há um tempo de ler mais livros clássicos, então vou tentar incluir mais livros clássicos das minhas leituras. De repente, um clássico por mês, um clássico a cada dois meses. Acredito que o próximo que eu vou ler vai ser Frank Stein. Se vocês já leram, deixa ali nos comentários, me digam se é bom, me digam qual a edição que vocês leram, né? Qual foi a tradução, enfim, de qual editora, qual que vocês gostaram mais. Depois também no Kindle, eu li um livro que eu queria muito, muito ler, eu estava muito ansioso para ler, que foi o Não Namore Rosa Santos. A família da Rosa, né? A família Santos, ela tem uma maldição principalmente se forem homens que tiverem barco, eles morrem no mar. E ela fala de uma família cubana que migrou para os Estados Unidos. A questão da cultura de Cuba, ela é muito mencionada no livro inteiro, ela é muito bem retratada. Eu gostei muito de ler isso. Inclusive, o livro tem algumas frases, assim, em espanhol, o que eu achei que deixou a leitura muito mais gostosa de ler. Inclusive, a escrita da autora é muito boa. Eu fiquei imerso no livro desde o começo. A princípio, você pode achar que é só um romancezinho adolescente, tranquilo, simples, mas ele trata de questões muito legais, relacionamento com a família, né? Relacionamento da Rosa com a avó dela, com a mãe dela, que não mora junto, né? Relacionamento dela com a cidade, com as pessoas que conhecem essa maldição que a família dela tem. Então, o livro não chega a retratar isso de uma forma fantasiosa, né? Fica de uma forma, assim, mais a lenda mesmo da família. O plot do livro se dá a partir do momento que a Rosa decide que ela quer salvar o porto da cidade dela, né? Que é a cidade de Porto Coral, que está para ser vendido. Então, eles não vão ter mais aquele porto ali, vai ser feita uma construção no lugar. E eles fazem uma festa, né? Um festival ali para conseguir arrecadar dinheiro para eles conseguirem pagar por aquele local. E eles continuarem tendo o porto ali para eles, tendo os barcos ali, né? Tendo a marina. Então, ele é um livro que eu achei muito divertido, principalmente com esse clima de verão, de praia, de barco, sabe? Tem até uma corrida de barco ali. Eu gostei muito disso. Me lembrou bastante aquela série Outer Banks da Netflix. Inclusive, se vocês não assistiram, eu recomendo muito. É uma série muito, muito legal e que todo mundo está subestimando. Quase ninguém está assistindo. Não sei por que a Netflix não está divulgando tanto. É uma série maravilhosa. Assistam o trailer para saber mais dessa série porque ela é muito boa. Não Namora e Rosa Santos trouxe assuntos, assim, que eu gostei muito de ver num livro. Essa questão da cultura de Cuba mesmo foi o que eu mais gostei. Eu gosto muito dessa parte do espanhol, assim. Eu fiquei com vontade de voltar a ler espanhol. Fiquei com vontade de voltar a estudar espanhol, sabe? Eu acho que esse livro me acendeu essa chamazinha, assim. E foi um livro que eu dei cinco estrelas e eu favoritei e eu quero muito releir ele. E a minha última leitura do mês de abril foi Aspirando e Expelindo, do Gabriel Ferreira. Esse é um livro de poemas e a cada página de poemas tem uma foto também poemas de forma manuscrita mesmo no papel. É um livro bem curtinho, ele tem 120 páginas. É naquele mesmo estilo daqueles livros de poemas O que o Sol faz com as flores, A Princesa Salva-se-meja neste livro. Saber nesse estilo, assim, que é bem gostoso de ler, que você lê rapidinho e que ele te traz, assim, um conteúdo tão bom, um conteúdo tão forte que faz você pensar, refletir. Um dos meus poemas favoritos foi o 10, que ele é bem simplesinho, mas eu acho que ele diz muito. Ele fala assim Estou aqui pra quando precisar. Estou aqui pra lhe ajudar. Estou aqui enquanto você chorar. Estou aqui para quando o sol se pôr. Estou aqui enquanto você respirar. Estarei aqui até quando você se for. Foi uma leitura que valeu muito a pena. Eu recebi esse livro de presente do autor e o livro tá, inclusive, autografado. Olha, é uma leitura, assim, que eu recomendo muito, muito. Ele foi lançado pela Chiá da Editora. Eu vou deixar ali os contatos do Gabriel ali embaixo caso vocês se interessem em ler. Agora me conta ali nos comentários quais foram as melhores leituras que vocês fizeram agora durante esse tempo de quarentena, né? Agora, durante março e abril, o que vocês mais gostaram de ler. Não se esqueçam, claro, de me seguir no Instagram e no meu Twitter, que é arroba luckfishels. Eu posto sempre conteúdo lá no Instagram, o mesmo conteúdo relacionado aqui do canal. Eu falo sempre de livros por lá e estou sempre conversando e interagindo com vocês nos stories. E não esqueça, por favor, que se você quiser comprar algum desses livros ou qualquer coisa na Amazon, o meu link tá ali embaixo, como eu já tinha falado no começo do vídeo. E, claro, uma forma bem simples e fácil de você me ajudar é você clicar em gostei ali embaixo porque isso vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal ainda, você pode fazer com que o canal cresça, me ajudar com isso. É só clicar no botão de se inscrever ali embaixo. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!